Aqui é o açúcar, açúcar de Palmeiras do Rio Aqui é o açúcar, açúcar de Palmeiras do Rio E também o escritório de advocacia do doutor Vitor Medeiros Lá você é bem atendido, beleza? Eu fui lá e eu fui bem atendido Então convido a todos para aparecer também aqui no WSK para o doutor Vitor Medeiros É bem aqui na frente Aqui você vai tomar aquele cafezinho também Olha o patacatão aqui, olha aqui Aí é só ouro aí Aqui próximo INSS Diretamente aqui da cidade de Palmeiras do Zendio No doutor Vitor Medeiros E aqui você é bem atendido Galera, bom dia para todos vocês Dependendo do horário de assistir esse vídeo Pode ser uma boa tarde, uma boa noite Canal Tinha Tizinho Diretamente aqui da cidade de Palmeiras do Zendio Pessoal Vem aqui no advogado, sempre estou vindo Aqui no doutor Vitor Medeiros E aqui você é bem atendido Sempre quando eu venho aqui eu sou bem atendido E então eu recomendo a todos vocês Próximo o INSS, beleza? Só é... A pessoa que está na Praça do Assunto só é subir direto Já chega aqui no escritório do doutor Vitor Medeiros Beleza? Eu vou mostrar para vocês também aqui à frente E no vídeo eu vou colocar também o endereço Interessado, só comparecer aqui Que vocês são ótimo atendido Beleza, pessoal? É tal, pessoal Vocês que chegam aqui em Palmeiras do Rio Aqui no centro da cidade Chegando na Praça do Assunto Pode subir direto Indireto que você vai chegar aqui no escritório Do doutor Vitor Medeiros Onde você vai ser bem atendido Que nem eu já fui E sempre sou atendido Quando chega aqui Beleza? Aqui é... É uma maravilha Você não vai se arrepender quando chegar aqui Vou mostrar para vocês aqui, ó Vou colocar o endereço também Alguém Está precisando De uma consulta com os A advogada pode chegar aqui, viu? E aqui é assim, ó É bastante gente que Chega aqui no... Escritório, viu? Que as pessoas são Ótimo atendido Por isso que eu recomendo a todos vocês Eu fui... Bem atendido E sempre sou bem atendido Quando chega aqui É espetacular, viu? E também tem aquele cafezinho de manhã, ó Cafezinho, aquela água também Para todos que chegam aqui Aqui fica o próximo aqui do... INSS Que eu já falei para vocês Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Sempre vocês tomarem aquele cafezinho e é bem atendido aqui, pessoal. Por isso que eu recomendo a todos vocês, beleza? Sempre quando chegar aqui tem um cafezinho, né? Cafezinho, uma bolachinha. E aqui as pessoas são ótimas atendidas aqui, ó. Então, nesse momento agora eu vou finalizando para vocês um ótimo dia com outro abraço. E não esqueçam de se comparecer aqui no escritório aqui do... Até a facada do Vitor Medeiro. Oi? Até o Vitor Medeiro, Ceará. É? Beleza, valeu. Diretamente aqui da cidade de Palmeiras, do canal Tinga de Rio. Forte abraço a todos. E até o próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau.